Rapaziada, vou dar uma dica pra vocês que querem ficar conhecido dentro de Valadares Sem aparecer, sem ser ator de novela, sem gravar vídeos Tipo assim rapaziada, você tem lá 80 academias, né? Dentro de Valadares, o que eu vejo aqui, perseguiram a internet e tudo mais Aí cada academia, vamos supor, 500 pessoas frequentam ela, né? Você fica lá 3 horas na academia, 50 pessoas por hora, dá um exemplo Aí você calcula 150, aí você fica lá 2 dias nessa academia Daí 2 dias você vai pra outra academia, aí daí 2 dias você vai pra outra Eu vou fazer isso rapaziada, até eu pegar conhecimento de vírus de geral das pessoas, tá ligado de Valadares E tipo assim, aí eu vejo esse cálculo que eu fiz, durante um ano Eu consigo adquirir 12 mil pessoas que me conhecem de vírus, hein de Valadares Tô brincando com você não, rapaziada Quer fazer tantas pessoas te conhecerem assim, frequente vários lugares em Valadares Dá umas caras muito lá Que você fica conhecido, pô Tô brincando com você não, falando sério, velho Tô brincando com você não, falando sério, velho Tô brincando com você não, falando sério